Eu já labei o meu carro, né, do meu som Já tá tudo preparado, é que veja bom Veni, não fica à vontade, me faça festar Me liga mais tarde, vou adorar com essa Canta, me liga mais tarde, calada Pira, tudo que você não vai dar pra dançar Até o sol, ai, ai Canta, me liga mais tarde, calada E tudo que eu vou dar pra dançar Canta, me liga mais tarde, calada Canta, me liga mais tarde, calada Canta, me liga mais tarde, calada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.